A Casa da Cultura está com as inscrições abertas para a Orquestra de Sopro Municipal e também para a Banda Marcial que está em formação. Quem tem mais informações é o maestro Rubens Costa. Maestro, então as inscrições estão abertas para a Orquestra de Sopro Municipal? As inscrições estão abertas para a Orquestra de Sopro Municipal. Essa orquestra já existe há 19 anos. A Orquestra de Sopro Municipal está em andamento, está funcionando normalmente. Então as inscrições estão abertas aqui na Casa da Cultura, no horário comercial, comigo mesmo, com quem estiver aí, para as inscrições, a exigência é que tenha mais de 9 anos, não tem limite de idade. E também essas inscrições serão para a formação da Banda Marcial que será formada também por mim. E os interessados, como que podem participar tanto da Orquestra de Sopro como a Banda Marcial que está voltando aí? Eu quero dizer o seguinte, salientar que tanto o material didático, o ensino e os instrumentos são gratuitos. A pessoa pode ser música ou pode não saber nada de música o suficiente que tenha vontade de aprender, certo? E a Banda Marcial não está voltando, ela está sendo formada, que não é a Banda Marcial Antiga. Essa Banda Marcial é municipal que será formada. E a Orquestra de Sopro, já em andamento, naturalmente ela será ampliada, né? E as inscrições aqui, tranquilamente, e as aulas vão começar em fevereiro. Porém a Orquestra de Sopro já está fazendo os seus ensaios. Então, para corrigir, está sendo formada a nova Banda Marcial, então, da cidade, e tanto para músicos que já dominam seus instrumentos, como para quem quer aprender também. Certo. Vai ser formada uma Banda Marcial municipal, se Deus quiser, e a Orquestra de Sopro está sendo ampliada. Então, como eu disse, tanto para quem já sabe, como também para quem quer aprender, portas abertas aqui na Casa da Cultura. É só vir aqui em horário comercial e fazer as inscrições do que precisa, documentos? Somente a identidade. E o menor que venha com o responsável. Ok. Muito obrigado pelas informações, maestro. Obrigado. Eu também agradeço a oportunidade. E fiquem aqui vendo uma palinha dos meus instrumentos, que assim o pessoal pode ter noção de alguma coisa que eles irão tocar. Com certeza. Então, vocês acompanhem aí alguns músicos aí da Orquestra de Sopro Municipal e vão tocar um pouquinho para a gente. Música Música Amém. Amém.